É isso ai galera, canal Gringo Bikes, e hoje galera nós vamos falar ai sobre os sertanejos É claro que tudo que a gente fala aqui galera, é pra combater a injustiça social no Brasil A riqueza, os ricos, almofadinhos que moram em apartamentos de luxos nas zonas das grandes cidades E não estão nem ai para ajudar aos pobres necessitados, como é o caso que acontece em muitos locais Da região norte, nordeste, centro-oeste, a região ai de Abre, Rio Branco, Brasília, Goiás, Tocantins Região de Ceará, Fortaleza, região de Pernambuco, Recife, Bahia, alguns lugares ai onde infelizmente tem muitos municípios Os vinhos, sertãozinhos onde dificuldade para arranjar água é grande Hoje graças a Deus muitas coisas mudaram, mas que graças a Deus que mudaram Porque nós não queremos partir para a agressão, não queremos partir para a punição desses pecadores que vem fazendo há muito tempo Principalmente os governantes, prefeitos, governadores e presidentes do Brasil que vem fazendo há muito tempo Que é pegando dinheiro, mamando, sem querer trabalhar, querendo viver a vida só em grandes restaurantes, viagens, navios As suas nossas particulares no mar, tomando banho de cachoeira, comendo do bom e do melhor Enquanto o povo sofre na miséria, muitas cidades sem água E hoje é o assunto, como eu vou mostrar agora nas imagens para vocês Aqui vocês podem ver uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás Mas que pode voltar a acontecer se o governo do Brasil não investir e escutar o povo E investir cada vez mais para melhorar a vida do povo Aqui é uma tática primitiva, onde os nativos brasileiros E isso aqui principalmente é um grande recado para as grandes nações Hoje aqui no Brasil tem muitas ideias, muitos tipos de criações e atividades E com o Brasil eles tem que tomar cuidado e não brincar Aqui podemos ver o manejo do exército brasileiro em transportar Esses jumentos podem transportar bombas de fragmentação Bombas de gás aprimogêneos Grandes bombas de incendiamentos e incendiárias Bombas e minas podem ser carregadas com granadas Tudo isso atentando em grandes locais de difícil acesso Onde não se é possível chegar de avião, helicóptero, de tanques de guerra e nem nada disso A tática do Brasil tem que transportar granadas, minas terrestres, armamentos e até instrumentos para seus soldados Aqui podemos ver o jumento com suas brigalhas, tudo nativo E com restos de pneu feito com canetas Onde dentro pode ser colocado muita munição incendiária, pólvora e um cavil Daí o combatente acende e joga em direção às tropas inimigas Pode ser levado vários tipos de armamentos Como pode ser levado também o próprio leite, água, café, açúcar Munição para os guerrilheiros do exército brasileiro Para que eles fiquem lá na área de combate dias e dias e dias Vencendo assim todos os seus inimigos e adversários Como os próprios jumentos levam, esses casulos chamados de canecos Também podem ser chamados de barrios, podem ser chamados de recipientes Onde os mesmos estavam despercebidos E dentro há uma vasta gama de armamentos principalmente explosivos Granadas de fragmentação, bombas de Nepal Podem ser levado gasolina, óleo, tudo para atordoar os inimigos Outra tática também é utilizar esses barrios de plástico Para soltar eles, para eles ir boiando no rio E quando acertar uma embarcação inimiga ou no mar Explodir o plástico das embarcações São táticas de guerras simples, primitivas, mas porém muito eficaz Daí podemos ver que pode ser colocado vários, vários e vários jumentos Tudo sob a supervisão dos combatentes do exército Na infantaria, na tropa de cavalaria Tudo para fazer uma guerra de sua glória E cada vez mais fazer com que os inimigos se encontrem A medontade no meio do caos Onde depois, por sua vez, vem os guerrilheiros de forças especiais Os paraquedistas, vem as tropas de cavalaria Os caminhões disfarçados Vem também os botoqueiros As tropas de operações especiais do raio, roção e outros Também vem depois toda a tropa de infantaria Veículos amplidos, lagartas E tudo isso levando o total poder do exército brasileiro Lembrando que esses jumentos podem servir para ajudar ao combatente Onde ele leva boias também Eles podem levar boias para poder os combatentes atravessar rios fluviais Sem nenhum esforço e totalmente despercebido Essas boias nada mais é do que uma tática exclusiva do Brasil Qualquer país estrangeiro grande, de grande nação Não teve aqui atividade Vão ver agora e vão querer copiar do Brasil Mas não vão se destacar, pois o Brasil é o único e pioneiro E o maior país, mais bem treinado do mundo E mais inteligente em usar todo tipo de artifício Para conquistar seu objetivo Aqui podemos ver que eles pegam essas boias de carros De pneus de tratores Pneus de carros normais Eles enchem essas boias com ar comprimido Podendo encher até com a própria boca Se não tiver volta de ar para encher E aí o combatente vai apenas com a cabeça do lado de fora O resto do corpo totalmente submerso no rio Onde ele pode chegar no seu objetivo Quem vê de uma grande embarcação Mal vai perceber que ali tem o combatente Muitas das vezes a cabeça dele está de fora Junto com a boia O resto do corpo dele está totalmente submerso Onde ele está totalmente equipado com seu colete balístico E a sua arma anti-tante Ou anti-navio Ou sua metralhadora Ou qualquer outro tipo De armamento como mina Aquática ou terrestre Ou granadas e bombas Incendiadas ou de fragmentação Mais uma vez o exército brasileiro Saindo na frente com relação Existe um velho ditado que diz Não se adianta ter as melhores ferramentas Se não saber usar Grandes nações É verdade Tem grandes poderios Muitas coisas Mas o Brasil também tem E o Brasil tem o diferencial Que é saber tirar muito do pouco Tirar leite de pedra Coisas que as outras nações não tem Então mais uma vez Eles podem usar os elementos Para carregar as sultórias Carregar galões com combustível Leite para a tropa Pode ser carregado carcete Chá, sucos Rapaduras, águas Todos os tipos de suplementos Para manter o combatente Sempre forte e alerta Também pode ser carregado Com granadas de gás aquimogênico Granadas de fragmentação Granadas incendiárias Minas terrestres Minas aquáticas Armadilhas Espinhos Arambos Fartados E todo tipo de obstáculo Para dificultar O avanço das tropas inimigas Além de muita munição E armas Podem ser carregados Também Junto com os jumentos É claro que existem As outras tipos De animais Como os bois E os púrfalos E os cavalos E muitas das vezes São usados aí Os próprios recursos Da natureza Para confeccionar aí As cangalhas E os recipientes Para fazer O manuseio E o transporte Das coisas Que o combatente Do exército brasileiro Precisa É isso aí galera Esse é mais um recado aí Do canal Brinco Bikes E Brasil Ceará Deus acima de todos E Brasil Junto com todos Queremos a paz Queremos a paz E não a guerra Porém Temos que nos prevenir Sempre E treinar Sempre Não podemos ficar Ancorados E nem sedentários Temos que estar em constante atividade Pois nunca sabemos Quando o inimigo Podem querer Nos atacar Ou tomar Nossas riquezas E lembrando Presidente E governadores Cri opções E projetos Para os menos Favorecidos E para os desempregados Só assim Vocês verão A luz De um futuro melhor Na nossa nação No país Brasil Só assim Constrói um futuro melhor Com honestidade Trabalho Sabendo entender As pessoas Conversando com elas Colocando suas ideias E realizando os projetos Que sejam de boa Proatividade Para toda a nação E para todo mundo O Brasil É um país Onde muitos países Não querem saber Subestimam Mas o Brasil Mesmo assim Estende sua mão amiga Para todos esses países Então é isso galera Esse vídeo aí Foi sobre Os planetas de água Carregados do sertão De jumentos Coisas que aconteciam Muito antigamente Mas que Na verdade Era o poder Dissuasório Disfarçado Sempre para Proteger o nosso sertão Acatinga E sertão Sertanejos Mais pobres do Brasil Na verdade Tudo isso Era um disfarce Onde nós estávamos Sempre olhando E de olho Nos invasores inimigos Dentro Na verdade Pode ser carregado Bombas Pálvoras Gasolinas Incendiárias Napal Granadas Incendiárias Granadas de fragmentação Granadas de gás Acrimogênia Podem ser carregadas Sofrimentos Condições Balas Minas aquáticas E terrestres Para fazer o total bloqueio Dos inimigos Valeu galera É isso Exército Brasil Braço forte Mão amiga Queremos a paz E não A guerra Brasil O grande Praiz Da nação É isso Obrigado.